Fala, Nação Tricolor! Fala, seus tricolindos e tricolindas! Começou a Copa? Começou a Copa no Catar e eu tenho novidades para vocês. Além das notícias do Bahia, eu vou trazer durante os vídeos, informações, plantões da Copa do Mundo do Catar, como, por exemplo, a abertura da Copa do Mundo hoje, tá? A gente vai trazer tabelas, classificações, junto sempre com as notícias do Bahia, porque é Copa do Mundo e a gente é isso. Bom, vamos começar o vídeo. Eu tenho uma coisa para falar aqui nesses vídeos. Mugni quer 200 mil para poder renovar com o Bahia. Você acha justo? A gente vai decorrer sobre esse assunto durante o vídeo. Outra coisa também, o Bahia é o mundo e você vai saber por que o Bahia é o mundo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Como é você, Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Aqui é o seu lugar para ficar sempre sabendo de assuntos relevantes do nosso Tricolor. E se você chegou aqui, peço a você, deixe o like no vídeo para que esse vídeo seja mandado para todos os Tricolores por esse mundão afora. E também gostaria que você assistisse o vídeo até o final e deixasse nos comentários o que é que você acha. Como, por exemplo, Mugni é justo, essa pedida dele, esse aumento. Vou trazer para vocês aqui alguns números de Mugni e vocês vão tirar as suas conclusões, certo? Bora começar esse vídeo, galera, fazendo o seguinte. A gente sempre ouve o Bahia é o mundo. E cada dia que passa, a gente tem mais provas de que realmente o Bahia é o mundo. E eu vou colocar aqui na tela para vocês assistirem. Olha o que esse torcedor do Bahia fez, cara. Sabe onde é que esse cara está? Ele está lá no Monte do Everest, aqui, ó. Leonardo Rios. Leonardo Rios representou a nação Tricolor numa base do Monte Everest, no Pives. Natural de Feira de Santana. Pessoal que eu ia caindo foi e se deu mal. Natural de Feira de Santana. Ele é médico e também maratonista. Para cima, o Bahia é o mundo. Aqui a foto e aqui o vídeo. Olha ele aqui, ó. Eu sou da turma Tricolor. Bora, Bahia, porra! Eu sou da turma Tricolor. Aí, assim ficou melhor. Tricolor, Bahia, minha porra! Eu sou da turma Tricolor. Isso aí mesmo. Eu sou da turma Tricolor. É isso aí mesmo, meu pai. Está certíssimo. Bahia é o mundo. O Bahia é o mundo. E todos os dias a gente tem prova de que o Bahia é o mundo. Bora falar agora sobre Mugni. Qual é o salário de Mugni? Eu vou colocar logo aqui na tela para a gente já ir falar. Mugni, hoje no Bahia, ele ganha, nessa temporada, o salário de Mugni, esse aqui, ó. Portal Tricolor. Trouxe todas as informações que eu ia precisar para colocar aqui na tela. Está lá, o Twitter é Portal Tricolor. Para renovar, Lucas Mugni quer valorização salarial. Atualmente, ganha cerca de R$ 145 mil e pede algo em torno de R$ 200 mil. O argentino é cobiçado no mercado brasileiro por Curitiba. Lembrando que Guto Ferreira é treinador do Curitiba e está pedindo a contratação de Mugni, viu? Através do pedido de Guto, como ele colocou aqui. Foi oferecido também ao Internacional e Grêmio. E aqui eu vou trazer alguns números aqui de Mugni, ó, galera. No próprio Twitter lá do Portal Tricolor, ele coloca, Mugni, nessa temporada, foram 42 jogos, 7 gols e 5 assistências. Está aí alguns números de Mugni para você. E aí eu vou falar também, eu vou completar com outra informação. Mugni, junto com Davó e com Jacaré, foram os três jogadores destaques nessa Série B do Bahia. Foram eles três que foram responsáveis por 50%, se eu não me engano, 50% dos números dos gols do Bahia. Acho que foi 50%, foram, isso mesmo, foram 50% responsáveis pelos gols do Bahia. Então, assim, Mugni, principalmente quando ele voltou de contusão, ele voltou muito bem. Voltou com vontade de jogar, até porque ele tinha uma meta estabelecida em contrato para renovação automática. Ele não conseguiu bater essa meta, mas Mugni sempre se mostrou muito efetivo no time do Bahia. Quando o Mugni saía, era outra coisa. Só que agora é Série A. Agora é outra pegada. Eu, particularmente, eu, sinceramente, eu renovaria com o Mugni. O Bahia hoje tem, com o Grupo City, tem uma estimativa de uma folha mensal entre 10, 12, 15 milhões, o que daria mais ou menos aí, o que, 500 mil para cada jogador. E Mugni está pedindo 200 mil. Eu acho que para quem ganhava 145 mil e para 200 mil, com os números que ele tem e a importância que ele teve para a subida, eu acho interessante. Claro que para a Série A o nível é outro, mas para o início de trabalho, como é o que a gente vai fazer aqui no Grupo City, no Bahia com o Grupo City, eu acho que vale a pena, sim, deixar alguns jogadores, por exemplo, Mugni, na espinha dorsal do time. Certo? Quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Escreve aí nos comentários. Deve renovar com o Mugni? Não devem renovar? Deixo a opinião de vocês aí. Vamos agora falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Outra coisa, velho. Eu tenho que falar de Copa do Mundo? Não tem jeito. Eu tenho que falar de torcedor do Brasil. Porque o torcedor do Brasil, ele é diferente de qualquer torcedor do mundo. Vocês devem saber que lá na Copa do Catar, eles proibiram, eles simplesmente proibiram a venda de cerveja dentro do estádio. Só tem só um local lá, na FanFest, onde pode ser vendida a cerveja. E eu vou trazer pra vocês aqui o que o torcedor brasileiro fez, cara. Olha só isso aqui. Tá lá no meu Twitter. Quem quiser olhar, depois é só ir lá. Olha pra aqui. Colocaram uma caixinha de Coca-Cola e por baixo, olha a cerveja. Torcedor brasileiro é brincadeira, rapaz. Tu é doido. Tu é doido. Não pode brincar com esses caras, não. Agora toma cuidado pra não ser preso, viu? Bom, galera. Bora agora falar aqui. Plantão Copa do Mundo. Deixa eu colocar na tela pra vocês. Hoje foi dia da abertura de Copa e nós tivemos o primeiro jogo na Copa do Mundo. Justamente a seleção anfitriã, Catar, jogou muito mal e tomou 2x0 do Equador. Tá aqui, ó. Equador, primeiro colocado do seu grupo, porque venceu a seleção fraquíssima do Catar. Tá aqui, ó. Catar 0, Equador 2. Teve um gol, inclusive, que foi anulado. Um gol bem estranho, que foi anulado, mas enfim. Tabela da Copa. Segunda-feira nós temos Senegal e Holanda, 1h da tarde, jogaço. Na segunda-feira nós ainda temos Inglaterra e Irã, 10h da manhã. E na segunda-feira fechamos o dia com Estados Unidos e País de Gales, às 16h, certo? Então vamos colocar aqui na ordem. Inglaterra e Irã, 10h da manhã. Senegal e Holanda, às 13h. E fechando o dia, Estados Unidos e País de Gales, às 16h. É isso aí, galera. Fechamos aqui mais um vídeo. Mais um vídeo sobre o Bahia. E a partir de agora, durante a Copa do Mundo, teremos plantão da Copa também aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Forte abraço a todos. Bora, Bahia! E até a próxima! E até a próxima!